Olha só pessoal, que oportunidade de ouro, vestidinho aqui no atacado apenas 12 reais, já ouviram isso? 12 reais, qualquer um deles pessoal, qualquer um deles, apenas 12 reais. Estou falando da onde pessoal, com a Sônia Domingue Arraia, setor azul, JP Top Confecções, é o contato, o telefone está bem aqui ó. 81 Pernambuco, 9 da fronte, 96, 54, 86 e 24. Pessoal, olha só que coisa mais linda aqui. Temos ele lisinho aqui, deixa eu voltar um pouco que eu avancei demais. Tem ele lisinho aqui, 12 reais de um atacado, olha só que lindo. Várias cores diferenciadas, olha só que coisa mais linda aqui. Olha esse conjuntinho, que fofo, que tudo aqui ó. Olha que conjuntinho tão lindo aqui, simplesmente um espetáculo a parte. Temos ele nessa floragem também diferenciado, é um vestidinho também, olha só que lindo. Tá vendo que show, que espetáculo. Olha, temos mais aqui. Ô meu pai, esse vestido com essas floragens, tem quantas estampas diferenciadas o senhor tem? Uma em cinco estampas. Uma em cinco estampas diferentes, show de bola. Ela vai estar até que idade, a molecada? Seis anos. Seis anos, show de bola. Ah, temos shortinho, meu pai. Esse shortinho aqui, meu pai, tá de quanto? Treze. Treze reais. O vestidinho é 12 no atacado, não é isso? Pronto, pessoal, shortinho aqui, treze reais. O tamanho dele vai até quanto? G e GG. G e GG. Excelente, show de bola, pessoal, olha só que legal. Que tecido é esse, meu pai? Esse daí? O crepe? O tecido desse viscose? Tanto liso como estampado? Pronto, show. Agora me diga uma coisa, a partir de quantas peças pedindo para entrega para as excursões? É isso. Dez peças? Excursões, transportadora. O senhor faz Correios? Não. Só excursões, transportadora. Pronto, excelente, então é isso. É, eu falei o tamanho, não foi? Que veste até seis anos, foi isso? Pronto, show de bola. Então, pessoal, tá aqui, tá entregue. Uma maravilha aqui, ó. Cabe você chegar junto com a gente. JP Top, confecções, é o contato. Pessoal, temos o Estragão também. Se eu fosse você, eu chegava junto lá no Estragão. 81 Pernambuco, 9 na frente, 96, 54, 86 e 24. É, pessoal, a gente tá lá na Fedetor Itama também, no Setor 2, na Rua A, o Box 75. Ô, meu pai, qual é o Box aqui, a numeração dele? Esse é o 15, na Rua F, no Setor Azul, não é isso? Pronto, show de bola. Então, é isso. Pessoal, olha só. Olha o legal, pedido de estúdio através desse canal, pra gente dar o carinho nosso conhecedor. Leve esse tempo pra quem tá começando a montar seu loja, ganhar seu dinheiro. E, é claro, legal pra gente sair. Como eu sempre falo, a gente é o Dubai, dá esse confecção. Muito lindo aqui, ó. Simplesmente um espetáculo à parte. Muito legal mesmo. Obrigado.